Olá irmãos e irmãs em Cristo, hoje vamos mergulhar em um tema urgente que afeta diretamente o futuro da humanidade, os planos da ONU para uma sociedade sem dinheiro. Sim, você ouviu bem, estamos falando sobre um controle financeiro total, e a pergunta que não quer calar é, qual o impacto disso para nós cristãos? Prepare-se, pois o que você vai descobrir hoje pode mudar sua perspectiva sobre o que está por vir. Você sabia que a ONU está se preparando para adotar um Pacto Digital Global na chamada Cúpula do Futuro, que aconteceu em Nova York? Esse pacto é mais do que uma mera formalidade entre os Estados-membros. Ele faz parte de uma estratégia global para implementar identidades digitais e moedas digitais dos bancos centrais ao redor do mundo. Mas o que realmente está por trás desse movimento? E por que você deveria se importar? O Pacto Digital Global é um acordo entre nações para acelerar a digitalização em escala mundial. Isso significa que, para fazer parte dessa nova sociedade, todos precisarão de dispositivos digitais e identificação digital. Na superfície, pode parecer inofensivo ou até mesmo conveniente, certo? Mas o que muitos não percebem é o poder oculto por trás dessas tecnologias. Quem controla esses sistemas? Que garantias temos de que nossos direitos e liberdades estarão protegidos? Agora, o que talvez não tenha chegado até você é que tudo isso está sendo decidido sem qualquer consulta pública. Não há envolvimento do parlamento, não há debate nas ruas, simplesmente um pacto que será imposto de cima para baixo. Críticos apontam que esse pacto pode abrir as portas para um mundo dominado por corporações digitais, onde tecnologias criadas e promovidas por globalistas, incluindo figuras como Bill Gates, irão moldar a forma como vivemos. Mas o mais perturbador? O público não foi sequer informado sobre esse plano. Tudo está sendo decidido nos bastidores, em reuniões com organizações como o Fórum Econômico Mundial e o Clube de Roma, grupos conhecidos por sua falta de transparência e pela maneira antidemocrática com que promovem suas agendas globais. E aqui está o detalhe que ninguém quer que você saiba. A ONU e seus aliados globalistas estão trabalhando em segredo. Nenhum esforço real foi feito para informar o povo ou incluir os cidadãos comuns nas discussões. E quando eles discutirem esse pacto na próxima Cúpula do Futuro, a maioria de nós já estará à mercê dessas decisões. Com organizações poderosas como o Fórum Econômico Mundial e o Clube de Roma à frente dessas negociações, muitos temem que estamos caminhando para um futuro onde a liberdade individual será sacrificada em nome do progresso digital. Mas como cristãos, o que devemos fazer diante dessa nova realidade? Precisamos lembrar que nossa confiança não está em nenhum sistema deste mundo, mas em Deus. Vivemos tempos em que o controle financeiro, social e tecnológico está crescendo rapidamente e sabemos, pelas escrituras, que os sinais dos tempos nos alertam para eventos como esses. A identidade digital, o controle total sobre as transações, tudo isso soa como uma preparação para algo ainda maior, algo que muitos acreditam estar diretamente ligado às profecias do apocalipse. A verdadeira questão aqui é, estamos preparados? Estamos discernindo esses eventos à luz da Palavra de Deus ou estamos sendo arrastados por esse sistema sem questionar? Precisamos ser vigilantes, estar preparados e, acima de tudo, firmes na nossa fé. O controle digital está chegando, mas lembre-se, irmãos, quem verdadeiramente governa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é soberano sobre todas as coisas e nossa confiança está nele. E aí, irmãos, vocês já pararam para pensar o que tudo isso significa? Como esses planos são elaborados em total segredo sem consulta pública, é possível que algo ainda maior esteja em movimento nos bastidores. Talvez o que estamos vendo seja apenas a ponta do iceberg e o anticristo já esteja por trás de tudo isso, preparando o cenário para sua manifestação pública. As escrituras nos alertam que, antes do fim, o homem da iniquidade será revelado e ele trará uma falsa paz. Será que estamos à beira desse momento? Será que essa sociedade sem dinheiro, controlada por identidades digitais e moedas centralizadas, está pavimentando o caminho para que o anticristo controle as nações? Tudo isso soa muito familiar quando lemos sobre o Sistema da Besta, em Apocalipse. Um sistema onde ninguém poderá comprar ou vender sem o sinal. O controle total sobre a economia e as vidas das pessoas pode estar mais próximo do que imaginamos e, ele, será aquele que virá anunciar a falsa paz, enganando muitos. E mais, irmãos e irmãs, pode ser o início da implantação da marca da besta. Pensem bem, uma sociedade completamente digital, onde tudo é monitorado, controlado e todas as transações financeiras são feitas através de um sistema centralizado? Isso soa como o cenário perfeito para a imposição do famoso sinal que a Bíblia nos alerta em Apocalipse. O Sistema da Besta, descrito nas escrituras, fala de um momento em que ninguém poderá comprar ou vender sem esse sinal. Será que essas novas tecnologias estão pavimentando o caminho para o controle total? A ONU, grandes corporações, governos, todos trabalhando juntos para implantar algo que, à primeira vista, parece apenas um avanço tecnológico, mas que pode se transformar em uma armadilha espiritual? O que muitos podem ver como progresso pode, na verdade, ser a preparação para o maior controle da história da humanidade. E, quando o anticristo se manifestar, estará tudo pronto para que a marca da besta seja imposta de maneira irresistível, prometendo segurança e comodidade, mas exigindo a obediência absoluta. Mas, irmãos, não devemos temer. Jesus nos alertou sobre esses tempos e Ele é quem nos dá a sabedoria para discernir o que está acontecendo. O sistema do mundo pode tentar nos capturar, mas nossa fidelidade está em Deus, não nos sistemas humanos. Irmãos e irmãs, algo importante está acontecendo no nosso país que também faz parte desse grande cenário de controle global. O DREX, o Real Digital, será em breve implementado no Brasil. Você já ouviu falar sobre ele? O DREX é a moeda digital oficial do Banco Central do Brasil e faz parte da tendência mundial de criar moedas digitais de bancos centrais. A princípio parece algo moderno, prático e até seguro. Mas vamos refletir. O DREX, como muitas outras moedas digitais globais, faz parte de um sistema de controle financeiro centralizado, onde todas as transações podem ser rastreadas. Será que estamos nos aproximando de um tempo onde não teremos mais liberdade financeira? Onde cada compra, cada venda será monitorada? Isso é apenas o começo. Imagine um futuro em que o dinheiro físico desaparece. E tudo o que você faz depende desse sistema digital. Se esse controle cai nas mãos erradas, poderia facilmente ser usado para impor restrições, inclusive aqueles que não se conformarem com as ordens de um governo global ou, como acreditamos pela fé, com o sistema da besta. E essa não é só uma questão financeira, é espiritual também. O DREX pode ser apenas uma peça no quebra-cabeça maior que está se formando globalmente e, como vimos, pode ser um passo para a implantação da marca da besta. Não podemos ignorar os sinais dos tempos. Jesus nos avisou que momentos assim chegariam e precisamos estar atentos, preparados e firmes na fé. Não nos deixemos ser enganados pelas promessas de facilidade e conveniência que essas tecnologias oferecem. O que você acha dessa nova moeda digital no Brasil? Acredita que ela pode fazer parte do plano global de controle? Comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que todos fiquem alertas. Não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdos que nos ajudam a discernir os sinais dos tempos. Se você acredita que esses eventos estão conectados às profecias bíblicas, deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Precisamos abrir os olhos e permanecer firmes na fé. Agora, mais do que nunca, devemos buscar discernimento e sabedoria para navegar esses tempos incertos. O que você acha sobre o que compartilhamos hoje? Você acredita que essa digitalização massiva pode estar se alinhando com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho